Nave, tem aí, né, o Silco com 54 de HP, vai varanda, rapaziada, aí o Bronha, o Bitfai na dúvida, vem, não vem, foi, conseguiu a kill, nossa, então toma, pra ficar garoto, essa HE aí, porra, nós, jogou na bunda do amigo, Tigrão, pô, se ele tivesse explodido ia ser maneiro, né? E aí, maninho, tá cansado de ter essa gameplay criminosa? Tá cansado de mesmo jogando Mirage há 10 anos não saber fazer um smoke janelão? Então vou passar a cal pra resolver esse teu problema. O CS2 Academy trouxe o Texas, que é o atual coach do MIBR, pra dar um jeito nessa sua gameplay e mostrar como jogar o jogo no alto nível. Além disso, vai ficar à sua disposição um repositório insano com todas, sim, todas as flashes, smokes, HAs e molotovs de todos os mapas da rotação. Ainda vai ter campeonatos semanais pra você colocar tudo isso em prática. E além disso tudo, você ainda pode ganhar uma faca nos sorteios da CS2 Academy. Então não perde tempo, o link vai estar aqui na descrição. Bom, Apocão, tem o Shark Siege, Together Survival, um jogo com análises ligeiramente negativas. 11 e 2. É jogo. Um jogo co-op. Não, vamos se quiser, eu jogo, velho. Pra gente sobreviver a tubarão, Apocão. Vambora, a ideia é legal. É um barquinho, o tubarão vai vir pra cima e nós vai ter que se virar. A ideia é legal, eu jogaria. Olha aí. É o jogo que eu jogaria. Alô, velho vamp, então. Olha aí, ó, o marinheiro. Jogo pra marinheiro, Apocão. Ô, Gal, tem a análise mais útil aqui do jogo. Tá. Pode ser, pode ser, porque tem com os poucos. Esse jogo é a mais pura mentira. O trailer é falso, não acredite no que seus olhos vêm. Me custou muito, falei pra todo mundo que esse jogo era maneiro e que agora todos os meus amigos me bloquearam o WhatsApp. Minha esposa me obrigou a dormir no sofá. Cara, tem 1.300 likes nessa recomendação. Meu gato fica me arranhando. Meu filho pediu pra eu ir comprar cigarro. Eu queria nunca ter conhecido esse jogo. Caraca, eu juro pro Deus. Esse jogo... Daqui a pouco, ele termina com nota 1 de 10 e tô sendo generoso. Tá aí, velho. Tá aí. Vixe, o tubarão tá vindo. O tubarão... Aqui eu fui de... Beleza, Gal. Vamos fazer esse meta. Eu vou ficar de olho aqui embaixo se ele bater no barco. Vamos pegando... Vamos fazendo os loots. Eu vou ficando de olho nele. Ó, vai voltando, Gal. Você tá muito longe. Eu vou tentar deixar o barco mais perto. É assim que acontece no mar, velho. É assim que acontece no mar, velho. Vixe, bugou. Você tá me deixando pra trás, Apocão. O barco não tá mexendo, velho. Ué, Apocão, você vai me deixando pra trás. O barco não tá mexendo ou tá bugado pra mim? O jogo é bugado. Ué, você foi embora. E agora? Tem muito disso daí, né? Chega a ser um rolê anti-intuitivo. Pra você ganhar do Tier S, você tem que... Você não pode perder os rounds que o Tier S pode. É simples. A analogia tá pronta, Tigrão. Você, tá ligado, velho? Você não, aí do chat, né? Você também não, Tigrão, nem Apocão. Mas, tipo assim, o cara que é bonitão e ele chega na megera que ele pretende ter algo, ele pode cometer erros, cara. Ele pode cometer vacilo. Ele pode falar alguma coisa ali que, né? Uma piada meio nada a ver. Um assunto meio chato, né? Agora, você aí do chat, quando você chegar nela, não erre, velho. Porque você não vai ter muitas chances. Às vezes pode ser aquele clutch bom de perder que a gente fala. Ei, cheio, cheio, começou lá na Alemanha também. Ai, gente. Nossa. Nossa. Caramba. Com a coroa, a bandeira da... Até arrepio. Bandeira da Inglaterra ali, da Gran Breton. Meu Deus. Tem vontade, não, Tigrão? Tem, não. Eu tô vendo. Ele tá lá do outro lado. Lá do outro lado, ó. Tá aparecendo. Apocão! Apocão, porra! Você morreu? Matei o tubarão! Ganhei! Ele veio muito... Você não consegue reviver? Não matou, não. A bomba demora um pouco pra explodir. Ô, Gal, mas como é que eu ia fazer, cara? Eu tava te avisando... Agora você vai ter que matar o tubarão, velho. Vai lá! Não, não. Não é. Agora é o meu corpo ali, ó. Eu vou falar. Eu vou dar uma dica. Ele é responsável? Ele é o dono da corretora. Meu amigo. É tipo, tipo, tipo de amigo. Me, BT, nice to meet you. Meu amigo. Cadê a caixa? Cadê aqui, ó. Excuse me. Excuse me. With the boss. Excuse me. Ó, meu amigo. Look. I don't want to buy. Look. But now, close your eyes. Close your eyes. Ah, look. The boss has to be different. Ah, yeah. To, ó. You know? Now, beautiful. The contracts. Contract. Contract. Make sense? Make sense? Vai lá. Ó. No need to pay. It's free. 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 Only good friends. Free. Aí. Abriu. Abriu. Aí. Aí. Ó. Ó. Precisou pegar um trocado. Precisou botar um celular. Aí. Ficou bode, velho. Quando acabar a entrevista. Microfone. Microfone? É, só que aí você tá no peito, né? Tá literalmente no peito. Aí, homenagem aqui, ó. Acho que tem que abaixar um pouquinho. O quê? Ó a homenagem aí. Ah. Ih. Ah. Homenagem. F. Aí. Homenagem, pô. Né? Ó lá. Ó lá. Ó lá. Aí. O quê que ele tá tocando pra nós? Qual é? É do Justin Bieber essa, hein? É? Ah, aquela lá, né? Aí. Caneta azul? Tomando um recado pra tua amada aí. Minha amada? Ó. Amor, te amo, viu? Acho que ela não tá assistindo não, mas... Uma hora ela vê. Mas eu vou te falar, né? Ah. Eu vou fingir, vou falar... Ah. Você vai clipar só a parte importante. Eu vou falar, ah, disse o quê? Do momento importante na tua vida. Aí tu... Ah, eu vou te falar, é momento importante. Foi quando eu conheci, pá, pá, pá. E tu pega só esse clipe pra falar que ela veio na tua mesa, entendeu? Então, porque aqui você vê, campeonato, muita gente, gente do mundo todo, é emprego, é muito dinheiro também, gravinho pra Europa, ganha um dinheirinho bom. Então, e são muitas coisas importantes que deixa no Brasil, né? Às vezes, a pessoa... É loucura. É, mas a coisa mais importante que a gente encontra é a mulher da nossa vida, né, cara? Você encontrou? Pô, graças a Deus aí. Então, manda um salve aí. Um abraço, Carolina, um beijo, te amo. Daqui a pouco eu tô em casa de volta. Aí, tá. Aí, é apaixonado, hein? É, você falou mesmo, vamos entrevistar o apaixonado ali, cruzeirense. É, me deixou, vim pra cá, tá lá na Holanda sozinho, me falou, vai lá, vale o weekend pra você. E fica a dúvida aí também, né? O Brasil é obrigado a ser bom no futebol virtual? Eu acho que sim. É, tô sendo sincero, velho. Eu tô sendo sincero, velho. Não vou mentir não, velho.